Fiz essa aqui, pedindo paz pro meu Brasil, já é? Dobro o joelho entrelaçando meus dedos Em oração peço meu pai pra calmar os nervos É muita guerra, muito roubo o dia inteiro O que eu quero mais é paz pro Brasil inteiro Já não aguento ver meu povo desespero Vários sumiços de janeiro a janeiro Família sofre com a perca de parentes E eles falam autoridade incompetente Mó covardia acontece de montão Terno e gravata se atacando em eleição Tá esquecendo o compromisso com o pofão Salário aumenta, eles acham que tá bom Com essa mingalha nem dá pra comprar o feijão Eles estocam, dá o sumiço no cifrão Brás estourando eu pago pra tua multidão Ordem progresso tá escasso meu parceiro Cuspo e sujou já foi jogado no bueiro A esperança nunca morre pra mudança Só peça a Deus a proteção par de verdade Livra meu mundo dessas tremas sacanagem Livra meu mundo dessas tremas sacanagem Ah, eu só quis passar o recado Eu sou voz do povo Sem querer passar por cima de ninguém Uma paz, sabedoria e imunidade É isso aí, um abraço pra todos E muita paz de verdade, valeu?